Na versão 2014 de SOLIDWORKS, ganhamos novidades com relação ao trabalho de geometrias avançadas. Nessa demonstração, nós vamos trabalhar com informações de raios cônicos e encadeamentos de raios por face, em função de o Rho ou de uma curva complexa. Essas features ganharam novas capacidades na versão 2014. Vamos observar como funciona, trocando para a interface do SOLIDWORKS. Nesse caso, temos um exemplo típico de geometrias complexas ou geometrias avançadas que exigem do designer um entendimento melhor de encadeamento em raios ou do projetista de produto, um trabalho mais complexo com geometrias em superfície. Nesse caso, então, vamos utilizar algumas ferramentas já conhecidas do SOLIDWORKS para podermos editar o nosso modelo. Aqui, ainda trabalhando com as ferramentas de raio cônico, vamos deletar essa nossa geometria e iniciar a criação do nosso modelo. Podemos, então, utilizar a ferramenta já conhecida do SOLIDWORKS como o raio e vamos clicar em uma aresta do nosso modelo. Na versão 2014 do SOLIDWORKS, agora é possível trabalhar com perfis do raio como o cône que errou e o raio do cône. Nesse caso, nós vamos utilizar o cône que errou do nosso modelo para fazer um tratamento melhor de encadeamento de raio na nossa geometria, podendo, assim, adicionar formas mais complexas ao nosso modelo de forma rápida e simples, utilizando apenas algumas ferramentas da versão 2014. Nesse caso, ainda, podemos trabalhar aqui com o raio do cône utilizando o comprimento de corda fazendo com que o nosso modelo ganhe características mais arrojadas e mais dinâmicas. Nesse caso, podendo até trabalhar com ferramentas parecidas com o chanfre na nossa geometria. Utilizando a ferramenta do cône que errou, podemos utilizar também um tamanho variável para o nosso modelo então, fazendo com que a nossa geometria ganhe formas mais complexas de forma mais rápida e simples, utilizando as ferramentas do SOLIDWORKS. Então, vamos definir todos os pontos do nosso modelo e adicionar algumas informações para a nossa geometria. Nesse caso, o valor de raio cônico o valor do nosso modelo de forma rápida e simples, conseguimos definir isso na nossa geometria. Nesse caso, ainda trabalhando com o SOLIDWORKS e as ferramentas de raio cônico podemos observar que, nesse exemplo, algumas ferramentas nos auxiliam na criação de raios em função de algumas faces. Nesse caso, na parte de baixo, podemos trabalhar aqui ainda com a ferramenta de filete cônico trazendo a informação de raio constante dessa aresta do modelo. Nesse caso, podemos selecionar também algumas faces da nossa geometria para nos auxiliar no nosso trabalho. Essas ferramentas permitem que o projetista trabalhe de forma mais rápida e simples utilizando, por exemplo, a largura da corda do modelo mantendo a originalidade do modelo e uma geometria mais complexa. Podemos trabalhar aqui com algumas informações da nossa geometria como, por exemplo, o raio cônico por face ou o comprimento da corda. Nesse caso, vamos ocultar algumas operações do nosso modelo e vamos fazer algumas operações mais complexas na nossa geometria. Nesse caso, trabalhando ainda com a nossa garrafa podemos utilizar aqui, então, a informação de raio e trabalhar em função de algumas faces. Nesse caso, essa face da nossa geometria e essa outra face o SolidWorks já faz um acabamento circular na nossa geometria. Então, finalizamos o comando e temos aí um acabamento mais complexo utilizando as ferramentas de raio cônico. Como podemos observar na versão 2014 fica muito mais fácil o trabalho com geometrias mais complexas. Conseguimos fazer de forma rápida e simples geometrias avançadas utilizando o encadeamento de raio em função de raios cônicos ou cone-que-ro.